Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, mais um recorde na astronomia. Se bem que esse aqui, mais ou menos, a gente já sabia disso, porque outros telescópios já tinham medido, mas agora o telescópio espacial Hubble confirma mais um recorde na astronomia, confirma que aquele cometa lá, o Bernadiel Bernstein, é o maior cometa já visto lá na casa dos 128 quilômetros de extensão, de largura, de diâmetro, teria o núcleo do cometa, ou seja, só o Hubble, que para conseguir fazer esse tipo de medida super precisa, confirmando então que o Bernadiel Bernstein é o maior cometa já observado no sistema solar. mais um recorde aí, nesse mês, que nós estamos aí apresentando vários recordes para todos vocês. Vamos entender essa história toda, e principalmente, né, por que é importante estudar um cometa que vem de tão longe assim. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal, antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo, e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Lembrando para vocês que domingo tem aí o maior desafio da história do Space Today, uma live especialíssima, 8 horas da noite do dia 17 de abril, onde eu vou apresentar aí para vocês o maior projeto, o maior desafio da história aqui do canal, mas eu conto e preciso de todos vocês aqui. Então compareçam, eu vou deixar o link aí na descrição para você já clicar no vídeo e clicar no lembrete. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Vamos falar de mais um recorde aí, lembrando que nós estamos aí num mês de recorde, né, a estrela mais distante, a galáxia mais distante, a colisão de galáxias mais distante, e agora o Hubble confirmando aí que o Bernardinelli Bernstein é o cometa, o maior cometa, na verdade, já observado. Para quem não se lembra, né, lá no ano passado, um astrônomo brasileiro, o Pedro Bernardinelli, junto com o Bernstein, eles anunciaram a descoberta do cometa C-bar 2014, o N271. Isso é pelo... Ué, mas é 2014, foi anunciado o ano passado? Sim. Para quem não se lembra, os dois astrônomos ascolharam aí os dados do Dark Energy Survey, e ali eles encontraram esse cometa, que na verdade, ele foi encontrado ano passado, mas ele foi detectado nos dados de 2014, e aí levou o nome do Bernardinelli Bernstein, em homenagem aos dois astrônomos que descobriram o cometa. Logo que o cometa foi descoberto, algo chamou muito a atenção dos pesquisadores, que era o seu tamanho. Ele tinha um tamanho muito grande, mesmo eles não podendo ali confirmar o tamanho, só o fato de eles terem detectado esse objeto nesse tipo de dado, já dava para eles uma indicação de que o cometa era, sim, muito grande, muito provavelmente, talvez, o maior cometa já observado no Sistema Solar. O tempo passou, vieram vários estudos, entre eles, um estudo do ALMA, que acabou confirmando também, que esse era o maior cometa já observado, ganhando ali do Hale-Bopp, na verdade, que tinha sido um dos maiores já observados até então. teve um outro ali entre o Hale-Bopp e o do Bernadinelli-Bernstein, que daqui a pouquinho eu vou falar deles, mas já indicava isso. E uma outra coisa muito interessante, que você não conseguia ver só o núcleo do cometa, você viu o núcleo em volta da coma, e isso é interessante por quê? Porque isso indica que o cometa estava tendo atividade. E aí entra um negócio muito legal, esse cometa, ele foi detectado, ele estava lá perto da órbita de Netuno. A primeira coisa que a gente tem que colocar aqui é que esse cometa não vai passar perto da Terra, ele vai chegar ali pela órbita de Saturno e tudo mais, e depois volta. O período dele é muito longo, são milhões de anos que ele leva para cumprir essa órbita toda dele, porque ele é um cometa que vem lá da nuvem de Hortes, isso mesmo. Daqui a pouquinho eu vou falar da nuvem de Hortes para vocês. Então os pesquisadores nunca imaginaram que ia ter um cometa tão grande assim, vindo de tão longe assim e tão longe do Sol, tendo atividade, mas o Bernstein apresentou atividade e essa atividade acaba dificultando você medir o núcleo do cometa, porque cria aquela coma como se fosse uma atmosfera ao redor do núcleo do cometa e como o cometa está muito longe, ele é muito apagado e tudo mais, você medir isso com precisão é muito complicado, mas não para o telescópio espacial Hubble. E aí entra um negócio muito interessante também, porque o cometa ele vem vindo, ele vem viajando e à medida que ele vem viajando ele vai se aproximando e vai melhorando para alguns telescópios, principalmente para o Hubble. Então é isso que os pesquisadores acabaram de publicar um trabalho muito legal mostrando como foram feitas as observações onde eles conseguiram, então eles fizeram a observação do cometa, o cometa está com a coma, eles conseguiram modelar a coma do cometa e eles conseguiram retirar a coma desses dados e aí quando ele retira a coma, lembrando que coma é o nome que é dado para a atmosfera do cometa, sobra só o núcleo do cometa e aí eles conseguiram medir o núcleo do cometa e o Hubble então pôde confirmar o tamanho magnífico do cometa Bernardinelli-Bernstein, que é 50 vezes maior do que a maior parte dos cometas que a gente tem e ele tem aí uma massa estimada em 500 trilhões de toneladas, então realmente um cometa gigantesco detectado pelo Bernardinelli-Bernstein, então ele, como eu falei, ele vai chegar ali a distância mais ou menos da órbita de Saturno lá pelo ano de 2031, não vai chegar tão perto assim. O cometa antes, maior já detectado, é o cometa chamado C-2012VQ-94, o cometa que foi detectado por aquele projeto, pelo projeto Linear, em 2002, esse cometa ele foi detectado e o núcleo dele tinha 96 quilômetros de diâmetro. O Bernardinelli-Bernstein, confirmado agora pelos pesquisadores, tem aí 128 quilômetros de diâmetro, ou seja, ele é bem maior. O outro, famoso nessa lista, toda, como eu falei pra vocês, é o Hale-Bopp, o cometa Hale-Bopp, que tá fazendo até aniversário, ele passou em 1997 pela Terra, e só pra vocês terem uma ideia, ele tem 74 quilômetros de diâmetro, então por isso até que ele foi uma passagem muito bonita, era um cometa muito grande passando muito perto da Terra. Então é desafiador medir esses cometas, mas o Hubble, conseguiu então medir muito legal, e aí o pessoal fala, ah, mas o Hubble ele só vai observar objeto distante, galáxia e tal, não, mas em objetos do Sistema Solar, ele faz um belíssimo trabalho, como essa medida aí que ele fez. E aí o cometa, qual que é a história dele? Bem, o cometa, ele, pra vocês terem uma ideia, ele vem caindo aí por mais de um milhão de anos em direção ao Sol. Da onde que ele viria? Ele viria de um negócio conhecido como nuvem de orte. Então a nuvem de orte é um negócio assim, muito legal, tá? O Bernadinelli e Bernstein calcularam a órbita do cometa sendo de 3 milhões de anos. Então, ele passa aqui perto de Saturno, pra vocês terem uma ideia, né, como vai passar em 2031, e depois ele chega a cerca de meio ano-luz de distância do Sol, que é longe demais. E lá, nesse lugar, é que fica o que diz, o que chamamos de nuvem de orte. A nuvem de orte, na verdade, é um lugar hipotético, né, foi hipotetizada aí pela primeira vez na década de 50, pelo astrônomo holandês Jean Orte. E ela ainda permanece uma teoria, porque os inúmeros cometas, né, que a compõem são muito fracos e distantes para serem observados diretamente. Isso significa que a maior estrutura do sistema solar é praticamente invisível, porque a nuvem de orte é uma nuvem muito provavelmente esférica, gigantesca, e que passa ali. Só pra vocês terem uma ideia, estima-se que a sonda Voyager da NASA só alcançará a parte interna da nuvem de orte daqui 300 anos. E vai levar mais de 30 mil anos para atravessar a nuvem de orte. Então, é um negócio, assim, realmente impressionante. Uma outra coisa legal sobre a nuvem de orte é que os cometas, né, eles não se formaram na nuvem de orte, eles foram jogados para lá no momento de formação do sistema solar, principalmente ali no momento de formação dos grandes planetas, eles foram expulsos, eles foram expulsos para lá e acabaram ficando por lá. Quando acontece da alguma estrela, né, o Sol no seu caminho pela Via Láctea passa relativamente perto de alguma estrela e tal, acontece alguma perturbação na nuvem de orte e essa perturbação joga um cometa desse para o sistema solar interno, para a parte mais interna que tem aqui. Como que a gente sabe disso? Porque alguns cometas já foram observados com órbitas muito distantes e quando você faz ali o cálculo da órbita, todos eles dão mais ou menos aí nesse local muito, muito longe mesmo, tá? Muito longe mesmo. Para vocês terem uma ideia estimativa para a massa da nuvem de orte, ela pode chegar a 20 vezes a massa do planeta Terra se você somar tudo, lembrando que é uma região ainda hipotética que existe na teoria, como eu falei, né, porque são pouquíssimas as observações. e o Bernadinelli Bernstein vem de lá. E aí é que é uma coisa muito legal, porque os astrônomos eles vão ter a chance quando o cometa passar em 2031 perto de Saturno de observar relativamente perto um exemplar da nuvem de orte e tentar entender as suas características, a sua composição e tudo mais, a sua formação. Já falaram aqui que o cometa ele é muito escuro, isso é um outro fator importante, né, que liga ele ao fato dele vir da nuvem de orte. Então, tudo isso aí, o cometa chegando perto, né, que é ali na órbita de Saturno, vai poder indicar para os pesquisadores muitas coisas, muitas características legais dessa região aí do sistema solar onde a gente não tem muito dado. Então, essa que é a ideia dos pesquisadores, é estudar o Bernardinelli Bernstein o máximo possível e isso vai acontecer até 2031. Muito provavelmente algum daqueles grandes telescópios já vão ter sido inaugurados. nós vamos ter aí o James Webb funcionando a pleno vapor, o que é legal pra caramba e o James Webb pode ser apontado para esse cometa e aí, imagina, né, as imagens que ele vai fazer em infravermelho do cometa vão ser sensacionais e com tudo isso nós vamos poder entender e estudar de maneira muito dedicada, de maneira muito detalhada um exemplar vindo da nuvem de Horto que é muito legal pra gente conhecer o sistema solar e entender essa região onde os cometas são formados. São formados não, né? São originados porque eles vêm de lá. Eles se formaram aqui perto, foram expulsos pra lá mas de lá eles voltam alguns de vez em quando vêm visitar a Terra. Então tá aí o recorde batido realmente o Bernardinelli Bernstein é o maior cometa já observado. Muito bem, então pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilhe, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto. dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! e aí Obrigado.